Capítulo 17 Mensageiros do Evangelho Depois de serem ordenados ao ministério, Paulo e Bardabé desceram a Selêúcia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13 verso 4 Bardabé era de Chipre. Atos capítulo 4 verso 36 Ele e Paulo estavam visitando essa ilha, acompanhados por João Marcos, um parente de Bardabé. Chipre era um dos lugares para onde os cristãos tinham fugido por causa da perseguição após a morte de Estevão. A mãe de Marcos havia se tornado cristã e os apóstolos tinham certeza de que sempre seriam bem recebidos e acolhidos na casa dela em Jerusalém. Durante uma das vezes em que se hospedaram na casa de sua mãe, Marcos se dispôs a acompanhar Paulo e Bardabé em suas viagens missionárias. Ele desejava se dedicar à obra do Evangelho. Os apóstolos viajaram por toda a ilha até que chegaram a Páfos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do proncôncio Sérgio Paulo. O proncôncio, sendo homem culto, mandou chamar Bardabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proncôncio. Atos capítulo 13, versos 6 a 8 O inimigo caído trabalha dessa maneira para manter pessoas influentes do seu lado e impedi-las de prestar um serviço eficaz na causa de Deus. Paulo teve a coragem de repreender aquele por meio de quem o inimigo estava trabalhando. Cheio do Espírito Santo, ele disse Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão e ele, tateando, procurava quem o seguisse pela mão. O mágico havia fechado os olhos para a verdade do Evangelho e, em sua ira justa, o Senhor fez com que seus olhos naturais ficassem cegos. Essa cegueira era apenas temporária para que ele pudesse se arrepender e buscar o perdão de Deus a quem tinha ofendido. Em sua cegueira, ele teve que sair tateando. Esse fato provou a todos que os milagres dos apóstolos, denunciados por Elimas como truques habilidosos, tinham sido realizados pelo poder de Deus. O procôncio ficou convencido e aceitou o Evangelho. Aqueles que pregam a verdade encontrarão Satanás em muitas formas. Os ministros de Cristo devem permanecer fiéis em seus postos, no temor de Deus. Assim, podem confundir as forças de Satanás, triunfando em nome do Senhor. Paulo e seus companheiros continuaram a viagem, indo para Perde, na Panfilha. Eles encontraram dificuldades ali e não tinham tudo o que precisavam. Nas vilas e cidades por onde passavam, ao longo das estradas solitárias, foram rodeados de perigos visíveis e invisíveis. No entanto, Paulo e Barnabé tinham aprendido a confiar no poder de Deus. Como pastores fiéis em busca de ovelhas perdidas, esqueciam-se de si mesmos e enfrentavam o cansaço, a fome e o frio. Marcos, porém, foi dominado pelo medo e desânimo. Ele não estava acostumado a passar dificuldades e ficou desencorajado diante dos obstáculos e perigos. Não conseguiu suportar as aflições como um bom soldado da cruz. Ele ainda tinha que aprender a enfrentar corajosamente os perigos, perseguições e problemas. Perdendo toda a coragem, voltou para Jerusalém. Isso fez com que Paulo julgasse Marcos severamente por um tempo. Barnabé estava disposto a desculpá-lo. Ele via qualificações em Marcos que faria dele um obreiro útil. Nos anos posteriores, o jovem se dedicou completamente à proclamação do Evangelho em regiões difíceis. Barnabé o treinou com sabedoria e Marcos se tornou um obreiro valioso. Paulo e Marcos se reconciliam. Mais tarde, Paulo se reconciliou com Marcos. Ele o recomendou aos colossenses como um cooperador em favor do reino de Deus e uma fonte de ânimo para ele. Colossenses capítulo 4, verso 11. Paulo disse que Marcos lhe era útil para o ministério. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 11. Em Antioquia, na Apicídia, Paulo e Barnabé foram até a sinagoga judaica no sábado. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer. Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Atos, capítulo 13, verso 15. Sendo convidado a falar, Paulo ficou em pé e, fazendo sinal com a mão, disse, Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Em seguida, passou a contar como o Senhor havia lidado com os judeus e como ele tinha prometido um salvador. Paulo declarou corajosamente que Deus trouxe a Israel o salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse, Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim, aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Com poder, Paulo pregou sobre Jesus como o Messias da profecia. Mensagem clara Paulo disse, Irmãos, o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Paulo não hesitou em falar a verdade sobre os líderes judeus. Ele disse, Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que havia escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. E o apóstolo continuou, Deus o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo pregou o arrependimento e o perdão dos pecados pelos méritos de Jesus, o Salvador deles. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. O apelo do apóstolo às profecias do Antigo Testamento e sua declaração de que estas tinham sido cumpridas em Jesus de Nazaré foram convincentes. Sua certeza de que as boas novas eram tanto para os judeus quanto para os gentios trouxe esperança e alegria. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo aceitaram as boas novas naquele dia. Paulo e Barnabé lhes recomendaram que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, as palavras de Paulo despertaram interesse e quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Assim, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Séculos antes, os profetas predisseram essa numerosa conversão dos gentios. O próprio Salvador anunciou a propagação do Evangelho entre eles. Depois de sua ressurreição, ele ordenou que seus discípulos fossem pelo mundo todo e fizessem discípulos de todas as nações. Marcos capítulo 16, verso 15 e Mateus capítulo 28, verso 19. Os gentios veem a luz. Mais tarde, Paulo e seus companheiros pregaram o Evangelho aos judeus e aos gentios em cidades importantes. A partir daquele momento, suas principais energias foram direcionadas para os povos pagãos, que tinham pouco ou nenhum conhecimento do verdadeiro Deus e de seu Filho. Por meio dos esforços incansáveis dos apóstolos para com gentios, aqueles sem Cristo, que antes estavam longe, ficaram sabendo que tinham sido aproximados mediante o sangue de Cristo e que, por meio da fé, poderiam se tornar membros da família de Deus. Efésios capítulo 2, versos 12 a 19. Para os que creem, Cristo é um fundamento seguro. Essa pedra viva é ampla e forte o suficiente para suportar o peso e a carga do mundo inteiro. O apóstolo escreveu, Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. À medida que o Evangelho se espalhava na psídia, com um preconceito cego, os judeus incrédulos incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais das cidades. E provocando perseguição contra Paulo e Bardabé, os expulsaram daquele distrito. Atos capítulo 13, verso 50. Os apóstolos não ficaram desanimados. Eles se lembraram das palavras de seu Mestre. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus capítulo 5, verso 12. A mensagem do Evangelho estava avançando. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos, entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.